Hihihihi Romainha Que foi meu filho? A senhora é uma mitilhosa Não ta me somando de mitilhosa? Ninguém é sim Por que você ta falando isso? A senhora mentiu pra mim Por que você ta falando isso? Porque a senhora falou que meu irmão era um anjo Mas ele é um anjo meu amor Não é nada Eu joguei ele da janela e ele não voou Você ta maluco Saraiva? Você não tem o que fazer? Ai mãe ele me empurrou da laje Rapaz vocês não tem o que fazer mesmo né? Bora passa os dois pra comprar o pão Vai comprar o pão? Vai comprar o pão Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Ai minha cabeça Ai minha perna Ai meu braço Ai Ta coçando muito O que foi negresco? É o piolho morto na minha cabeça Ai Ele é doido É maluto Se o piolho ta morto seu dono Por que ta coçando tanto assim? É que os parentes dele chegaram pra fazer o velolo Meu Deus é mais Nedéber é doido Ai vai pegar Ai vai vai Ai vai Vistos doidos Nedéber é doido doido Eu nunca vi velolo de piolho Mas com umas coisas tão perigosas Pode até ter piolho cid Que é mínimo Deixa lá que a parte ali ta aberta Aqui ó Aqui Xambo Ai meu Deus do sábado Porra 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 vocês querem aqui rapaz Desculpa Me dê Dois pães Você é burro Não é dois pães não rapaz É dois pão Então me dê não Eu gosto de cacetinho Escalado Toma aqui ó Isso Me dá Eu to com dez reais aqui pra você Porra Ai você me lenda Dez real Vem cá você vai querer o troco de bala Meu Deus doido Corre que é morto Ele vai matar Eu sei Essas crianças de hoje em dia Não sei não Isso ai deve ser as droga Esse negócio de se jogar em um tal de free fare Maluco Tata Eu não aguento mais velho Frango todo dia Galinha todo dia Tata 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 O que foi que você ta reclamando de novo da comida É frango todo dia xalaiva É pão com frango Lasanha de frango Arroz de frango Eu não aguento mais O que 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 tem frango A gente come frango Eu come boi Come peixe Tome tudo O teste tem Que eu to comendo tanto frango Que to virando uma galinha Galinha A galinha Por que eu não to vendo o seu bito Não tem ai oh Você não ta fazendo Eu to sei de pena Sei de pena Até parece que isso aqui é tu dela É tudo Você tem ver Você tem ver A pena Você tem ver O que Até Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muita pelu Isso ai é o que Faz virar galinha é É porque eu to comendo muito frango Ah então é isso Eu também to virando galinha Ah deve ser isso Porque amanhã ta me dando muito frango Essa semana eu to cheio de peluja também Eu to com pena Tô virando galinha É galinha é Tio Eu sou uma galinha Opa ai Eita saliva Tomei Mas a tua galinha ta estranha viu Tomei Tem pina Tem pescoço E ta botando até ovo É amanhã Opa 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 Eu vim aqui Eu to com uma dúvida Eu to com uma dúvida Eu tava em casa Eu tava em casa Eu tava pensando pai Ai eu pensei Como foi que a gente nasceu pai Eu ta Eu quero saber pai Como foi que eu nasci pai Opa Tu é curioso É Eu to querendo aprender Vou explicar Papai explica tudo pra você Olha só A cegonha Botou você numa fralda Eita Botou você no bico dela E veio voando Trouxe você de lá do Polo Norte até aqui Assim Ela veio voando assim Eita que Ai chegou na porta da nossa casa E colocou você Que história Bonita Pai Isso Eu to com outra dúvida Pai Que foi O senhor O senhor Como foi Como foi Como foi Como foi Como foi Como foi Que o senhor nasceu pai Rapaz Você sabe né Nós somos descendentes de índio Ah O senhor é da tribo Os carapó Poca né Não 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 menino calma Tá empolgado demais Rapaz Olha só O vovô O seu vovô Pegou Tinha um pózinho mágico Um pó Aí pegou Jogou o pózinho Na árvore Na árvore Aí eu nasci do pau Tem um pau? Isso Que história bonita Mas pai Eu to chateado Porque Eu pensava Que a gente nasceu do barco afundando Do barco afundando Afundando Como assim menino? Barco afundando Já viu O barco quando ele ta no mar Aí ele vai assim Ó Aí quando ele vai afundar Ele afunda assim A população gritando downloads Uh Eu pensava que era Que que era assim Não era assim Não é assim não rapaz Você é doido é menino? Ô rapazinho Eu não quero ficar adulto não Eu pensava que quando a gente nascer A gente nascerva fazendo onzadia É onde você é adulto velho Sacurador gerado na pêchiga Essa PEC Essa Lefara Essa miséria Essa pô Ai meu filho Esse ok Ó, meu filho, você quer me matar do coração? Seu... Tirado nos pés da burra! Ô, pai, pai, eu achei essa carteira ali no chão! Olha! E tá cheia de dinheiro, pai! Pensa no menino de sorte, virado na bexiga! Esse menino puxou meu pai, meu pai é assim, olha! Ô, mas, pai, eu queria perguntar ao senhor o que eu faço! Eu devolvo pro dono, eu gasto dinheiro tudo! Seu pai, trabalhei macho, te ensinou o quê? O quê? Seu pai, te ensinou que tem que ser igual a mim! Achou? É seu! Você achado não é roubado e quem perdeu é descarado! Eu vou perder, agora pegue, gaste tudo, faça tudo que você tem direito! Porque você foi outra! Vou te falar uma coisa! O quê? Se o dono veio querer te falar alguma coisa, você pode vir aqui que eu vou picar a miséria nele! Porque você achou, meu filho! Eu vou, vou gastar tudo com bala agora! Vai lá, vai lá! Eita, menino, menino de sorte, virado na peste, puxou meu avô, Manoel, ele é um avô virado da porra! Eita, caralho! Vou aqui, vou aqui com certeza, que caralho! Que tá quebrada! Algumas horas depois... Eu mesmo não tô acreditando numa coisa dessa, não! Eu vou ser sincero! Se isso for verdade, eu não sei se meu coração vai aguentar, não! Meu Deus, onde foi que eu botei? Ô pai, ô pai, ô pai! Oi, menino! Eu gastei o dinheiro, foi tudo, chapa! Você gastou o quê, menino? Eu gastei o dinheiro! Menino, você tá dizendo pro seu pai que o dinheiro que tu achou daquela carteira, tu gastou todo? Gastei eu comprei pipoca, pirulito, doce! Ô meu pai, senhor, senhor, manda uma amuleta sagrada pra me sustentar, porque meu coração não vai aguentar não, velho! Oi, pai, menino! O velho vai morrer, menino, você me falou, menino, seu maligno, você me falou que na carteira tinha um nome! Tinha! Que nome foi que tinha na carteira, menino? Engraçado que tinha o mesmo nome do senhor! Ô meu pai, segura, me segura, me segura! Eu tô dando uma verdose, eu tô dando uma morte, uma morte, eu vou morrer! Tinha, carinha, 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 tinha meu nome na carteira, e tu, e tu, malignidade, e tu, possessivo, você achou essa carteira aonde? Ô pai, eu achei no bolso da calça do senhor! Ô meu pai, agora eu vou morrer, eu vou dar um infarto, se você sair daqui, eu vou te dar uma meia dúzia de bolo, que vai tomar agora uma surra, até o cu fazer bico! Fale aí, eu tô morrendo! Filho de barra da fila, ô meu pai do céu, ô meu Deus, o criou, o criou foi um diabo, um capeta, um capiroto, e você te sai! Sua carteira aqui, pô! É, agora que tá, agora que tá sem dinheiro, sua fila da puta! Ô pai, ô papaí, ô! O que é, menino? Ô pai, ô, eu tô com uma dúvida, pai, ô! Qual dúvida, meu filho? Diga aí, vai que papai tira todas as suas dúvidas! Ô pai, ô, eu tava pensando assim, eu tava pensando assim, eu tô querendo saber, pai, ô, como foi que a gente nasceu, como foi que eu nasci, pai, ô como foi? Tô curioso, hein? Ô, filho, foi assim, ó, você nasceu lá no polo norte. No polo norte? Isso! Aí a cegonha, eu errei a parte... Ah, tá lindo, tá lindo, você já falou que a gente... Eu vou te contar, olha só, foi assim, ó, a cegonha botou você numa fralda, botou num bico dela, e veio trazendo você de lá do polo norte pra mim, ela veio forrando assim, ó... Aí largou você na porta de casa, só, 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 só... Só não lembro, pai... Foi sim! Eita, que, 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 que incrível! Ó pai, papaiinho, paiinho, como foi que você nasceu? Calma, garoto, não se tire. Ah, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ô, mãe, eu tô com essa carteira aonde, menino? Ô pai, eu achei dentro da... Dei da bunda do seu! Dei da bunda! Dei da bunda! Marquinho, ele achou ele? Dei da sua! Dei da sua! Dei da sua! Paiinho, paiinho, paiinho! Meu Deus! Filho, o que foi, menino? Eu já gasto o dinheiro, foi tudo! Não me fala uma coisa dessa não! Ô, 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 ô! Boleta Sagrada, me segura! Eu comprei salvadinho! Comprei pirulica! Cala a boca! Cala a boca, amadiçoado! Cala a boca! Me segura aqui pra eu não morrer! Oi, pai! Vem aqui, menino! Me responda uma coisa! Tu gastou o dinheiro todo! Todo o dinheiro! Meu Deus do céu! Menino, você falou! Menino, seu... Menino, seu... Menino, você falou muito que tu achou a carreira! Menino, sua miséria! Menino, sua miséria! Menino virado no sartamoita! Menino, sete perna! Menino, seu desgraçado! Imagina o pai, né? Imagina o pai numa situação dessa! Mas... Paquinha quer dar um cascudo! Não, você tá do mundo já! Eu ia saber! Será que tá aberta a padalinha? Tá aberta aí, ó! Isso, tá aberto! Que que é rapaz? É do pai pra tá fazendo isso aqui, hein? Desculpa, moço do saco! Sim! Me dê dois pães! Dois pães não! Acertei! É! Dois pão! Me dê dois pães! Não me dê não, pô! Eu gosto de cacetinho! Escalado! Vão aqui, ó! Isso! Me dê! Me dê! Eu tô com dez real aqui pra você! Dez! Dez! Pães não! Aí, você me lenda! Dez real? Vem cá, você vai querer o troco de bala? Meu Deus! Corre que é morte! Ele vai matar! Eu não sei! Essas crianças de hoje em dia, não sei não! Isso aí deve ser as drogas! Esse negócio desse jogo aí é um tal de free-fairy! Irmão! Porra! Não! Deu pra isso! Na moral! Oxi! Que viagem! Que viagem!